Olá, bem-vindos a mais um vlog. Então, eu agora decidi hoje fazer vlog, é tipo meio-dia e eu acordei um bocado bem às 11 ou assim. Porquê? Porque eu arranjei-me, arranjei-me, tipo, o que é estranho, estamos em quarentena, não preciso me arranjar, mas eu quis fazer um TikTok. Pronto, vamos só admitir, eu tenho TikTok, eu gosto de TikTok e estou um bocado viciada. Se me quiserem seguir no TikTok, sigam-me. Vão acompanhar-me neste dia, talvez mais dias, não sei, depende do que eu fizer hoje. Ai, queria-vos mostrar uma cena que eu fiz. Quando eu fui para Lisboa, há 5 anos atrás, eu decidi comprar, não sei bem porquê, isto que é um, que vocês conseguem ler, um livro para colorir para adultos, padrões anti-stress, não sei o quê. Não porque eu tivesse stress, mas porque, pronto, tinha saudades de colorir, já tinha visto pessoas na altura a fazer e os desenhos são muito giros, então eu decidi comprar. Eu comecei com o desenho horrível, porque eu pensei primeiro que ia desenhar todos, comecei com a pintar este, mas eu decidi começar um e acabá-lo. Portanto, eu demorei uma tarde inteira a fazer isto e ficou assim, acho que ficou bom, é giro. E pronto, basicamente os meus pais estavam bens, já era o que estava a fazer. E eu estou a pintar, estou a colorir, um livro para colorir. Olá, sejam bem-vindos à 40. É na casa bem grande, não é? É. Bem pessoal, estive agora a gravar um TikTok, eu vou continuar a gravar porque eu acho que ainda não está 100%, mas é de uma transição bem engraçada, que é tipo assim, não sei se estará em qual é. Se eu já tiver publicado, quando publicar o vídeo, eu ponho aqui para vocês poderem ver. Pessoal, antes de sempre esqueci-me de desatualizar, estou nestas figuras, estou toda aborratada, porque tomei banho. Porquê? Porque fiz o meu workout do dia, eu ainda não faço exercícios, os clássicos da Pamela Al, eu ponho aqui o nome dela e o canal dela, se quiserem dizer. Não está a me soltar, parece-me aqui a agarrar-me na parede. Não, não sei o que é que estou a fazer, é só para tentar arranjar melhor a luz, mas afinal vou só aceitar a luz dele. Já lanchei, já limpei o rimel que estava aborratado, sequei um bocado o cabelo e agora vou, acho que vou desenhar, desenhar, não desenhar, vou tentar pintar outra vez, outra coisa, começar pelo menos. Isto estava aberto, pessoal. Bom dia, pessoal, bem-vindos a mais um dia. O vlog é o mesmo. Portanto, eu estou aqui fora, estou com dificuldade de abrir os olhos, está bem a luz, está bem a luz. Estou a pintar, pronto, não tenho nada para fazer, eu continuo com os meus passatempos, a Ziva está aqui. Eu acordei bem cedo hoje, é meia-dia e meia, mas pronto, acordei bem cedo, acordei às nove, para mim é cedo, nestes dias tem sido pelo menos. Fui levar-me a carro a arranjar, tipo com o meu pai e agora daqui a pouco não vou buscá-lo, por acaso. Está muito calor, eu estou t-shirt, mas posso explicar o que é que me está a acontecer neste momento e está a me irritar muito, que é, Vem uma nuvem, eu fico com frio, viste a camisola que tem aqui, a nuvem vai-se embora, fica sol, eu fico com calor, volto a tirar a camisola, fico t-shirt. Está-me a acontecer que sempre que eu tiro a camisola, ou seja, fico t-shirt, o sol vai-se embora. E agora estou com um bocado frio, mas eu vou só esperar que venha o sol outra vez. Eu, pessoal, estou aqui, vimos com o carro a medas. Olá, pessoal, parece que estou nua, mas não, estou de fato bem, é fato bem, biquini, pronto. Então, estou a apanhar sol na veranda com a minha irmã. Como podem ver, o céu está bem giro. Está muito inspirador. Bem, pessoal, passaram uns dias desde o último contacto que tive com vocês. Não apeteceu fazer mais vlog, porque, não sei, tive aqueles momentos de quarentena, não é? Que todos provavelmente estamos de vez em quando a ter. E hoje vou voltar a ser produtiva, já é segunda, portanto, é o início de uma semana, vou ser produtiva outra vez. Vou continuar este vlog e pronto. Vou fazer um live às 5 no meu Instagram, vocês quando virem este vídeo já foi. Espero que tenha corrido bem, provavelmente não vai correr muito bem, não vou ter ninguém para ver. É bom que vocês estejam a ver isto, tenham estado nesse live e depois conto-vos como é que correu. Bem, pessoal, esqueci-me estar a fazer vlog, entretanto. Como é que correu o live? Mal! Eu achei que o live, fazer um live era fácil. Eu já tinha visto alguns e eu não percebia como é que às vezes as pessoas estavam tipo Ah, façam perguntas, vão lá. Eu estava tipo, não, a pessoa que está a fazer o live é que tem que se lembrar de coisas para falar, não é? Obviamente. Até eu preparei várias coisas para falar. O que aconteceu? Eu esgotei-as nos primeiros pais 3, 4 minutos. E depois foi, não, se calmei-me mais. Mas estava a esgotá-los facilmente, as pessoas começavam a ir-se embora. Eu via o número de pessoas a ir-se embora e ficava tipo, ah, estão a sair pessoas embora, eu estou a correr mal no live, estou a falar mal. Até que um amigo meu se juntou, aí começou a correr bem. Porque eu convidei para ele participar e ele ajudou-me um bocado. Depois a minha irmã também se juntou aqui fisicamente. Também correu melhor. Portanto, a minha conclusão é, se eu volto a fazer lives, vou com mais pessoas. Se fizer mais lives, é preparada para ter lá mais pessoas a falarem comigo, como perguntas para lhes fazer e coisas. Já, por acaso, eu vi agora uma cena que é, dá para ver as estatísticas, não é? Obviamente, 80% das pessoas que veem os meus vídeos não são meus suscritores. O que quer dizer que, pronto, eu não queria ser youtuber que diz, não se esqueçam de subscrever o canal. Mas, pessoal, vá lá também, eu sei que vocês sabiam, por sei que eu não me dizia, não é? Pessoal, bem-vindos a mais outro dia. Então, eu não ia gravar hoje, ia só deixar o vlog como estava, porque agora já edita-lo. Mas, eu hoje vou fazer uma cena, ué, é fixe. Tipo, literalmente é fixe. Que é, ir às cobras! Já, estamos numa altura em que ir ao supermercado, é boi, fixe. Para vocês também, eu sei. Para toda a gente, não é? E, pronto, e vou agarrar nas minhas coisas e preparar-me. Então, pessoal, ih, meu Deus, estou mesmo... Então, pessoal, não sei se me conseguem ver, mas ouvi, enganei-me. Ver também não, estou expandida. Não consigo respirar. E, pronto, é complicado. É, não é? E, pronto, é isso. Estamos aqui na fila. Esqueci-me de dizer adeus, mas, pronto, isto é só um clipe para vos dizer adeus. E, se gostarem do vlog, põem um gosto. Subscrevam o meu canal e, se quiserem mais vlogs deste género, assim, durante a quarentena, mas, se calhar, um vlog melhor, em que eu realmente acompanho mais o meu dia, digam nos comentários para eu saber o que querem ver. Até ao próximo vídeo.